Gabriel convence Norma de não jogar fora os livros da biblioteca, já que pode arrumar problemas com Ana. Isadora consegue projetar o radiocomunicador. Binho desaparece do colégio. Os amigos encontram seu relógio com as horas paradas. Norma informa a Ana que ela não vai dormir mais com as outras meninas, mas sim em um quartinho apertado embaixo da escada do saguão. Shirley e Wanda reparam que o relógio suíço delas também parou. Gabriel tenta proteger a biblioteca dos livros, sugerindo sua preocupação com o impacto que isso poderia ter sobre Ana, indicando que talvez ela valorize os livros ou algo nele seja relevante. É possível que os livros guardem segredos, conhecimento proibido ou informações sobre os mistérios da instituição. Isadora, com sua habilidade de construir um radiocomunicador, mostra uma inteligência estratégica e a intenção de, talvez, expandir as possibilidades de comunicação e resgate. Sua invenção pode ser fundamental para essa trama, seja para buscar ajuda externa ou para se comunicar discretamente dentro do colégio. O desaparecimento de Binho e o encontro de seu relógio parado traz uma carga de mistério e suspense. O relógio parado pode simbolizar a interrupção de seu tempo e, quem sabe, algo sobrenatural ou estranho na instituição que o impede de funcionar normalmente, talvez ligando o colégio a uma espécie de dimensão onde o tempo se comporta de maneira anômala. Isso fica ainda mais misterioso, com o fato de o relógio suíço de Shirley e Wanda também terem parado, sugerindo que alguma energia ou evento está afetando o tempo e a normalidade no local. Por fim, a transferência de Ana para um quarto pequeno, embaixo da escada, reforça o caráter hostil e repressivo da instituição. Isso cria uma atmosfera claustrofóbica e talvez simbólica, como se Ana estivesse sendo aprisionada ou empurrada para um lugar de menor destaque e conforto, possivelmente como punição ou para controlá-la. Música Música